Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia esporte, reportagem. Fazendo uma tarde maravilhosa aqui em cima no Corcovado. Hoje é dia de domingo, hoje é 30 de dezembro de 2018. O que encontro aqui, aqui no alto do Corcovado? Porque amanhã já vamos entregar o ano de 2018 para receber 2019. Para receber 2019. Que o presidente Bolsonaro toma posse no dia 1º de janeiro. Ele toma posse. E aqui os turistas que estão aqui dentro desse trem, aqui no alto do Corcovado. Vamos descer a vara de trem para ir lá no Cosme Velho, na estação Cosme Velho. Aqui, da estação do Cosme Velho e o Cristo Redentor. Fala Oswaldo Soares de Souza para o site vnnoticia.com. Ative o sino meus amigos e minhas amigas para ver as notícias. E inscreva no meu canal. Tudo ok. E inscreva no canal. E inscreva no canal.